Eu queria desejar Feliz Natal pra toda a minha família, pra Eliane que trabalha lá em casa e pra minha amiga, porque melhor amiga, pô, nunca vi ninguém igual a ela, que é a Cecília Foi minha melhor amiga, conheço ela há 6 anos, no primeiro ano eu odiava ela, ela era uma bruxa Agora eu amo ela, ela é minha melhor amiga, sou melhor amiga dela, adoro ela Então Feliz Natal vai especial pra Cecília e pra toda a família